Olá meus amores, hoje trago-vos um jogo que está a ser super falado que é aqui o Pisa a Caca da Asbro. Vou mostrar-vos tudo sobre este jogo. Mas antes de eu vos mostrar o que é que o jogo traz, subscreva-me o canal se estás aqui pela primeira vez, deixa o teu like, comenta, está bem, meus queridos? Agora vamos lá ver o que é que o jogo tem. Temos aqui então a caixinha do Pisa a Caca de impressão de olhos vendados. Só vamos tratar dessa parte. Agora vamos abrir para eu vos mostrar tudo. Então a caixinha traz isto tudo. Nós temos o nosso molde de plástico. Vamos ver? Temos, deixa eu ver, 4 potes de plástico. de cocó. Unidade de jogo com seta e base. Então, isto aqui é a unidade de jogo. Depois temos de aplicar aqui a base. Assim. Pronto. Está ótimo. Depois a setinha. Pronto. Ok. Mais. Tapete de jogo. Que é este tapete aqui. Depois nós vamos abri-lo. E depois temos aqui a venda para os olhos. Parece a da taruganinha. Gira, não é? Bem, agora vamos ver o que é que nos diz aqui o livro de instruções. Então, a preparação. Colocamos o tapete no chão, num lugar espaçoso. Ok. Depois, retiramos a plasticina dos potes e colocamos metade dentro do molde. Pressionamos bem. Sim, para ficar assim a plasticina direitinha. Para, lá está, para ficar mesmo com o molde do cocó. Já está o nosso primeiro cocó feito. Agora faz exatamente o mesmo com a outra metade da plasticina e com os restantes potes. Ok. Os potes dá para fazer um, dois, três, quatro cocós. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco cocós. Se utilizamos metade, temos quatro potes, dá para fazer oito cocós. Bom. Depois de termos o nosso tapete direitinho, temos de espalhar cinco cocós em sítios diferentes do tapete. E depois, temos de tirar os sapatos e as meias para começar a jogar. Regras do jogo. O jogador mais novo joga primeiro. É sempre! Quando for a nossa vez, temos de nos posicionar numa extremidade do tapete, não pises ainda o tapete e colocar a venda nos olhos. Pede a outro jogador para rodar a seta e para dizer qual é o número que calhou. Tens de dar o mesmo número de passos quando estivés a andar no tapete. Por exemplo, aqui assim. Calhou cinco passos. Temos de dar cinco passos. Estão a perceber? Aqui isto explica tudo. Alguns passos têm um símbolo extra. Junto ao número de passos. Se acerta parar aqui, adicionar um cocó. Depois, se acerta parar aqui, por exemplo, temos de reposicionar os cocós. E se acerta parar aqui, temos de retirar um cocó. Perceberam? Agora, tenta andar na direção contrária até ao final do tapete. No mesmo número de passos indicados pela seta. E, obviamente, sem pisar o cocó. Se deres menos passos do que o número exigido, terás de começar do início. Levanta bem os joelhos quando estivés a andar no tapete. Não saltes, não corres, não andes em bicos dos pés. Não pares de andar até tens ir a outra extremidade do tapete, mesmo que pises cocó. Se pisares fora do tapete, antes de chegares à outra extremidade, pede ao outro jogador para te dar indicações para regressares ao mesmo sítio onde estavas e para prosseguires a tua jogada. Ok? Quando chegares à outra extremidade e quando deixares de sentir o tapete debaixo dos olhos, retira... O que? Debaixo dos pés. Quando chegares à outra extremidade e deixares de sentir o tapete debaixo dos pés, retira a venda dos olhos e conta em quantos cocós pisaste. Essa contagem é importante, por isso memoriza. Pegue os cocós pisados e coloque-os de novo no molde e lá está, voltamos a fazer os cocós. Escolhe o próximo jogador, continua até que todos os jogadores tenham jogado e nunca te esqueças de rodar a seta sempre que se inicia uma jogada. Para ganhar, tenta pisar o menor número de cocós à medida que andas de olhos vendados pelo tapete. Foi um impacto, joga de novo para encontrar o verdadeiro campeão de não pisar cocós. Joga individual, joga individual, eu gosto de jogar individual. Joga com as regras descritas em cima, mas roda a seta e adiciona e remove os cocós. Não tens de os recolocar antes de colocares em venda dos olhos. Depois começa a jogar, conseguirás evitar pisar todos os cocós. Quando terminares, a minha amiga gosta muito disto, deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, para limpar, deixa a primeira plasticina secar e depois raspa ou aspira. Agora, bora jogar, pessoal! Bem, meus amores, já tenho tudo pronto para poder começar a jogar. Eu vou jogar individualmente porque ali atrás não queriam jogar comigo. Bem, bora lá rodar a seta e começar a jogar. Já estou descalça, acompanho nas indicações. Agora, vamos rodar a setinha para ver o que é que nos cai. Ai, que frio! Cinco passos. Segundo as indicações e espera que nós andarmos assim. Ok. Espera não que a camiseta... Como é que a culpa? Dois passos. Quantos passos é que ela vem? Um, dois, dois. Quatro. Bem, pessoal, parece que não troquei nenhum cocó nos meus primeiros cinco passos. Mas, já estou quase a terminar. Logo, ao rodar, vou ter de sair fora do tapete e vou ter de voltar ao início. Por isso, vou já botar esse trabalho, tá bem? E vou voltar ao início e bora lá rodar para ver se eu come um cocó. Apesar de que o objetivo do jogo é que não calca, mas eu quero muito calca. Ok, vamos ver. Bora lá! Seis passos. Seis passos, pessoal. Bora lá! Um, dois, dois. Ixi! E agora o que é que se faz? Bem, parece que já calquei um cocó. Não é suposto a acontecer, mas... Paciência! Ainda faltam mais três passos, por isso que bora lá. Tá! Já fiz os três passos. Ai! Não calquei! Só calquei um cocó, pessoal. Vá lá! Não calquei os cinco cocós! Isto é muito divertido, vocês vão adorar. Mas se vocês a que se jogarem com amigos vai ser ainda mais divertido, ok? Bem, pessoal, agora vou fazer uma jogada à Andréa Mil Ideias. Vou colocar os cocós todos. Como estão a jogar sozinha, não é suposto isso acontecer. Mas vocês jogarem com alguém, claro que quando são das setas é que vocês vão fazendo as coisas. Mas eu quero muito experimentar com as tocas todas. Bora lá! Vou rodar para ver quantos passos é que vou rodar. Quatro! Vou rodar quatro passos. Ok? Vá lá! Pessoal, eu tenho um quarto passo. Cai um cocó e tenho outro cocó ali atrás. What? Consegues ver? Esse cocó aqui atrás. Está todo esmagado. E esse foi só um bocadinho de cocó. Ai, que mal! E vou ter a cocó daquilo. Pessoal, o jogo é super divertido. Mas vocês já olhem com os vossos amigos porque vocês vão adorar. E agora é só, é retirar devagarinho, voltar a pôr nos banhozinhos para podermos voltar a jogar. Meus amores, espero que vocês tenham divertido a ver-me jogar. É assim, eu adorei! E sei que também vais adorar um dia se puderes jogar este jogo porque é espetacular. Mas já sabem, meus amores, subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentem. Digam-me jogos que vocês gostavam que eu trouxessem aqui para o canal. Que tal? Estou à espera das vossas sugestões. Um beijinho. E passem pelo Instagram e o Facebook da JV. Tem sempre lá muitas novidades. Tchau, tchau!